Oi, aqui é o Alexandre Odo novamente e vamos falar hoje nesse vídeo sobre o peso no kart. O peso faz diferença? Claro que faz! O peso no kart faz uma grande diferença como em qualquer categoria do automobilismo. Por exemplo, na Fórmula 1, um carro tem um regulamento mínimo, pode pesar 605 kg com o piloto. Os projetistas tentam fazer o carro mais leve possível, para pesar 570 kg, para sobrar uns 35 kg, para eles usarem de lastro para colocar no carro de acordo com o traçado. Se o traçado é horário, eles jogam do lado esquerdo, se o traçado é horário, eles jogam do lado direito do carro e assim por diante. Ou para compensar eventuais saídas de traseira ou saídas de frente do carro. Então, o peso faz sim uma grande diferença. No kart não é diferente. O peso é menor, o motor tem menos potência, então faz uma grande diferença. Por exemplo, em um kartuá-dromo aberto, cerca de 2 kg te deixam mais lento 1 décimo de segundo por volta, em uma volta de 1 minuto mais ou menos. Então, a cada 2 kg, 1 décimo. Logo, se você vai disputar uma corrida com um amigo seu, que ele é 10 kg mais leve que você, ele vai ser pelo menos meio segundo mais rápido que você, só por conta do peso. Num kartuá-dromo fechado, indoor, de estacionamento, essa relação é menor. Por exemplo, mais ou menos 5 kg dão 1 décimo. Ou seja, se o seu amigo tem 10 kg a menos que você, ele vai ser apenas 2 décimos de segundo mais rápido do que você. Então, é importante saber essa relação para você fazer uma compensação. Até quando você for treinar com alguém muito mais leve ou muito mais pesado, aí você consegue fazer essa adequação de tempos. Então, vamos lá. Os campeonatos, em geral, eles têm pesos mínimos para poder equalizar a disputa. Então, você tem categorias com pilotos de 95, outras de 85, outras de 75 e assim por diante. Para que todos os pilotos daquela categoria corram com um peso equilibrado, um peso equalizado, um peso igual. Para que não dê diferença, na verdade, de desempenho por conta do peso. Você já deve ter ouvido algum piloto leve falar, ah não, peso não faz diferença, tanto faz, vamos lá. Bom, se peso não fizesse diferença, os levinhos colocariam peso para poder correr, tá? Ou se ajudasse. E ninguém faz isso. Quando a pessoa é mais leve, ela tende a correr sem o peso. Bom, como que você precisa colocar o peso no kart? De uma forma cômoda, tá? Não adianta também você sentar em cima, ficar lá te incomodando a corrida inteira ou batendo na sua costela. Porque tá do lado do banco. Então, a forma ideal de você colocar o peso é uma forma mais cômoda possível. Se você puder prender na gravata do kart, ou se o kart tiver suporte de peso também, que é o ideal. Então, assim, claro que, tecnicamente, quanto mais baixo ficar o peso, melhor. Porque você tá baixando o centro de gravidade do seu kart. Mas, se não for possível, tente optar pela forma mais cômoda, que não vai te atrapalhar na pilotagem. Ok? Caso o seu kart esteja saindo de frente, por exemplo. Você faz uma curva, ele não faz a curva. Você vira, ele não faz a curva. Nas tomadas de curva. Se ele tiver saindo de frente, você pode, se você tiver laço pra colocar, colocar seu laço na frente. Se você não tem laço pra colocar, você pode ajustar a posição do banco mais pra frente. Pra que fique mais pesado a frente, ele saia menos de frente. E o contrário também é verdadeiro. Se o kart tiver uma tendência de sair de traseira, você pode colocar o seu banco pra trás. Que é o peso do seu corpo principal, né? O mais pesado do kart é o seu corpo. Você coloca o peso pra trás. Ajusta o banco pra trás. Vai automaticamente jogar esse peso pra trás. E vai eliminar essa tendência do kart estar saindo de traseira. Então, esse é um ajuste rápido, tá? Que alguns pilotos já conhecem, outros não. Mas que é muito efetivo e dá resultado. Ok? Espero, então, que você aproveite essa dica nas suas corridas. E se você tiver interessado em aprender mais, em saber mais sobre carreira de piloto, sobre técnicas de pilotagem, até organização de campeonatos e tudo mais. Então, eu quero convidar você pra participar da Semana do Kart. A Semana do Kart é um evento 100% online e 100% gratuito. Que vai acontecer com mais de 12 palestras de convidados ícones do kartismo nacional. que vão te passar várias informações importantes sobre a sua carreira, a carreira de piloto. Ok? Pra isso, basta se inscrever aqui no link do site abaixo. E você vai receber as notificações das apresentações, dos vídeos e tal, por e-mail. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. E você vai receber as notificações. 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 E você vai receber as notificações.